Mosquito, vamos lá. Se eu tivesse perdido a eleição e estivesse reclamando das urnas eletrônicas, o que iam falar que eu sou? Que eu sou mal perdedor. Aí eu te devolvo a pergunta. A quem faz mal mais transparência na eleição? Somente ditadores querem eleição sem transparência. É com a autoridade do deputado federal mais votado da história que eu quero um sistema mais transparente. Porque os meus representados não entendem, quando falam em código-fonte, criptografia, etc., ele não tem a segurança de que aquilo que ele digita lá vai ser contado em Brasília de maneira apropriada. Outra coisa, por que é contado em Brasília? Não pode falar a sala secreta porque é muito ofensivo. Mas na sala cofre, por que tem que ter 20 burocratas lá contando os votos e não tem acesso para a imprensa olhar simultaneamente, para a população, os partidos políticos? Foi questionado em 2018 também isso? Em 2018 foi questionado também? É uma pergunta agora, curiosidade. Em 2018 a gente aprovou o voto impresso. Quer dizer, em 2017 foi aprovado o voto impresso, a emenda capitaneada pelo Jair Bolsonaro. Matéria do próprio TSE, está no Facebook do TSE, que os ministros do STF já estavam analisando em 2018 um protótipo de urna eletrônica com o voto impresso. Está lá, quem quiser acessar. Fazendo até, olha, legal, uma evolução, vamos conversar com o Congresso Nacional, ver se vai para frente, se não vai. Em 2018, liminarmente, eles suspenderam o voto impresso. E depois em 2020, definitivamente, disseram que era inconstitucional. E qual foi o argumento que eles utilizaram? Que poderia ferir, violar o sigilo do voto. Isso para mim é uma fake news. Ou alguém não leu o projeto. Eles falaram que você poderia imprimir o voto e você levaria um comprovante para casa. Não tem em absolutamente nenhum lugar. Isso daí é fake news da Thalíria Petrone do PSOL. Eu não posso admitir que o ministro do STF faça o mesmo juízo que a Thalíria Petrone do PSOL. Mas, deputado, nós estamos em julho. O que vocês estão propondo? O que, por exemplo, acalmaria a situação e faria com que vocês ficassem mais tranquilizados nessa questão? Se nós tivéssemos uma normalidade democrática, onde o judiciário não interferisse no legislativo, igual o Barroso fez, se encontrando com 11 presidentes de partido, falando para eles não votarem a favor do voto impresso, isso é uma clara interferência entre os poderes, e vale lembrar, o STF é quem julga os deputados e senadores, eu já estaria satisfeito. Porque eu tenho certeza da aprovação do voto impresso. Seria agora uma PEC, não mais projeto de lei. Mas, 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 o TSE resolve tensionar as coisas. Agora, eles convidaram as Forças Armadas, as Forças Armadas estão fazendo sugestões a eles, e eu espero que eles acatem minimamente essas sugestões das Forças Armadas. Para vocês. Fis. 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 Obrigado.